O gol Sala Pro da décima rodada da LNF veio diretamente do Paraná, na dura vitória do Joinville sobre o Manechal. Com apenas quatro toques, Evandro do Joinville mostrou o porquê a LNF tem o melhor futsal do mundo. O Ala dominou e logo meteu essa canetaça. Aí, foi só ajeitar e tirar do goleiro. Que categoria, hein? Vale a pena ver por todos os ângulos esse golaço que garantiu o primeiro lugar do gol Sala Pro da LNF.